Bom gente, aqui é o Lucas e hoje finalmente para revelar quem é o discípulo amado. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre por que o apóstolo João não pode ser nem o discípulo amado, nem o autor do quarto evangelho. A gente viu lá que existia dois Joãos, que o João Presbiter escreveu o evangelho, o quarto evangelho e as cartas, primeiro, segundo e terceiro João, e o apóstolo João escreveu apenas o apocalipse. A gente mostrou as razões por que é isso e também vimos que o discípulo amado não é o autor do quarto evangelho, mas alguém a quem o autor do quarto evangelho recorreu para pegar o testemunho que baseou, foi o testemunho base do seu evangelho. Então agora a gente vai fazer essa continuação sobre quem é o discípulo amado. Então lembrando, se você pensa que é o apóstolo João, então não veja esse vídeo, veja primeiramente o vídeo anterior. Na verdade, mesmo que você não pense, vá para o vídeo anterior, que é muito importante porque é a base para esse vídeo. Então, dito isso, eu não vou aqui argumentar nada em relação ao João, vou apenas mostrar o porquê que esse discípulo amado tem que ser uma pessoa que aparece no Novo Testamento e que ele consegue perfazer perfeitamente todas as características do discípulo amado. Ou seja, tudo aquilo que sempre que a Bíblia se refere a essa pessoa, a esse discípulo amado, tem uma pessoa só na vida inteira que você vai ver que se encaixa perfeitamente em cada uma dessas características. Então, no meu vídeo anterior, teve muita gente que comentou no vídeo falando, ah, por exemplo, é Lázaro, né? Porque tem um versículo no Evangelho de João mesmo que dizia que Lázaro, chamava Lázaro de discípulo e dizia que era muito amado por Jesus, né? Então algumas pessoas concluem que Lázaro é o discípulo amado, tem outras pessoas que disseram que é José de Animateia, teve outras pessoas até que deram outros nomes agora que eu nem estou me lembrando exatamente. Mas enfim, quando eu fiz os artigos também sobre isso, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, também muita gente propôs teorias, né? E assim, se a gente for ver, cada uma dessas teorias tem uma certa base, tem alguma coisa que se encaixa, né? Mas apenas o único nome se encaixa em cada uma das características do discípulo amado que a gente vai ver aqui. E o principal, o principal texto pra mim, mais bombástico, mais claro, mais elucidativo, está lá em João 19, 26 a 27, que a gente vai ler agora. Quando João viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Então, para entender esse texto, primeiramente a gente tem que entender que a interpretação tradicional que se tem dele é uma interpretação alegórica, uma interpretação espiritualista, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele não está falando que literalmente era o filho de Maria, né? Até porque eles não creem que Maria, os católicos, no caso, eles não creem que Maria teve outros filhos e os protestantes acreditam que teve, mas eles acham que nesse caso está falando o apóstolo João mesmo e que ele teria cuidado de Maria, né? Depois da morte de Jesus, então Maria seria uma espécie de mãe pra ele, né? Então, mas aí a gente vai ver que, na verdade, esse versículo não tem nada de alegórico, não tem nada de espiritual. É uma verdade puramente literal. Por quê? A tradição dos judeus, a cultura judaica daquela época, era normal que um filho primogênito tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe quando ela já era viúva, né? A gente vê que nos evangelhos, depois dos relatos do nascimento de Jesus, José, o pai de Jesus, ele desaparece, né? Então, muitos teólogos, eles concluem que José já estava morto, né? Por essa ocasião. E esse texto, inclusive, é a evidência mais forte disso, porque se José estivesse vivo, ele provavelmente já poderia cuidar de Maria, né? Então, nessa ocasião, José não está ao pé da cruz e ele também não é mencionado naqueles contextos do ministério de Cristo e Jesus não dá Maria aos cuidados dele. Então, isso implica, né? Provavelmente, que o José já estava morto nessa ocasião. Agora, quando uma pessoa era um... Quando o marido já estava morto, quando deixando uma viúva, que era muito comum naquela época, a gente tinha muitas viúvas naquele tempo, a gente tem que lembrar que a expectativa de vida era menor, né? Muita gente morria por doenças, fome, pestes, né? Guerras e tudo mais. Então, a responsabilidade de cuidar da mãe viúva era recair ao filho mais velho, no caso, o primogênito. Quem era o primogênito de Maria? Jesus, né? Então, agora, Jesus estava morrendo, Jesus estava ali crucificado, em breve ele iria morrer, né? Fatalmente. E aí, Maria precisava passar para os cuidados de uma outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa na tradição judaica? Tudo na Bíblia a gente tem que entender de acordo com o fundo cultural, né? Não adianta a gente interpretar a Bíblia com os olhos de uma das lentes atuais, né? Da nossa teologia moderna, do nosso cotidiano, da nossa cultura secular, que não vai ter nada a ver, né? A gente tem que entender os textos bíblicos de acordo com o olhar das pessoas da época. E o olhar das pessoas da época, nesse contexto aqui, está falando do contexto judaico. E no contexto judaico era assim, quando um filho primogênito morria, ele tinha que passar a mãe viúva para o cuidado do segundo filho, no caso, né? Que, no caso, é o que se encobriria de cuidar, então, da mãe viúva, né? Uma vez que o filho primogênito, que tinha essa responsabilidade, iria morrer. Então, aqui Jesus está apenas formalizando isso, né? Quando ele diz, eis aí o seu filho e eis aí a sua mãe, ele não está falando no sentido espiritual. Ele está falando no sentido mais literal possível, porque era realmente o filho dele e era realmente a mãe dele. Então, quem que é esse filho que sucedeu imediatamente Jesus, né? Que depois, o primeiro foi Jesus, depois foi quem? Vamos ver lá, Mateus, Marcos, Perdeus 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, a gente vê aqui que o primeiro a ser mencionado depois de Jesus, né? Como irmão de Jesus, é justamente Tiago. E a gente sabe que na Bíblia existe esse costume de ir citando os filhos por ordem, né? Do primogênito até o filho caçula. Então, aqui indica que Tiago era o primeiro filho de Maria depois de Jesus, né? Ou seja, a partir do momento em que Jesus morre, a quem recai a responsabilidade de cuidar da mãe, fiúva, na cultura judaica, justamente ao segundo filho, no caso, justamente a Tiago. Então, aqui a gente vê esse texto que Jesus não está dizendo nada espiritual, assim, no sentido místico do termo. Como se João fosse filho espiritual de Maria, ou como se Maria fosse mãe espiritual de todos os cristãos, porque aí o católicismo faz uma espiritualização da espiritualização, né? Ele já espiritualiza dizendo que é João, e aí espiritualiza de novo dizendo que João representa todos os cristãos de todas as épocas e tal. Não, esse texto está falando de uma coisa totalmente literal, totalmente natural, né? Uma coisa que já era comum daquela cultura, né? Uma vez que a mãe morria, uma vez que o filho morria, a mãe passava aos cuidados do segundo filho, né? Que continuava vivo. Então, aqui é simplesmente Jesus passando a sua mãe para o discípulo amado, que era justamente Tiago. E, inclusive, a gente vê muitas evidências no Novo Testamento de que não podia ser João que levou Maria nessa ocasião. Por quê? A gente vê João no Novo Testamento, ele está sempre viajando de um lugar para o outro, né? Ele não fica fixo num lugar só, né? Ele está sempre viajando como um apóstolo itinerante, enquanto Tiago, por outro lado, ele está sempre em Jerusalém, né? Ele nunca sai de lá. Inclusive, historicamente falando, ele era justamente o bispo de Jerusalém. Enquanto João, ele virou bispo de Éfeso, só que ele também ficava viajando para uma série de regiões. Não há nenhuma evidência histórica que ele tenha levado Maria para Éfeso, ou que Maria acompanhava João em cada uma das várias viagens que ele fazia. A gente vai ver aqui um texto, por exemplo, de Atos 8, 14, que diz Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E no verso 25, Tenho testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povados samaritanos. Aqui a gente vê que a igreja enviou Pedro e João sem ensinar a Maria e depois mostra Pedro e João voltando sem ensinar a Maria. O que indica o quê? Que Pedro e João foram sozinhos, né? Inclusive, a gente vê aqui, era uma tradição também, né? Aquela cultura, você enviar de dois em dois, né? Você vê Jesus quando enviou os setembro também, enviou de dois em dois, né? A gente vê no início da igreja primitiva a mesma coisa. Ela vai enviando missionários de dois em dois. Paulo ia sozinho com Barnabé, né? Aqui Pedro vai sozinho com João, né? Então, sempre, não é muitos grupos, muitas pessoas. Eles não mandam pessoas sozinhas, mas eles também não mandavam pessoas em muitos grupos. Eles mandavam sempre de dois em dois. Então, aqui a dupla dinâmica era Pedro e João, não era João e Maria, ou não era Pedro, João e Maria. Por que aí eu digo isso? Porque ali no texto que a gente acabou de ler anteriormente, diz claramente que desde aquele dia o discípulo amado, né? A levou, levou Maria para a sua casa. Isso faz todo sentido se você entende que se refere a Tiago. Porque Tiago tinha que cuidar dela, Tiago era filho dela. Então, obviamente, ela ia ficar aos cuidados de Tiago na casa dele. Agora, se foi realmente João, seria muito estranho que Maria, estando aos cuidados de João, João abandona ela e vai sair aí para missões evangelísticas, né? Junto com Pedro, para outros lugares. Inclusive, nem teria como levar uma senhora idosa, né? Como Maria provavelmente já era naquela altura. Sendo que naquela época não existia viagem de carro nem de avião, né? Você tinha que viajar a pé, né? E ainda mais pessoas pobres, que nem Pedro e João. Então, não tinha nem como levar Maria para essas viagens longas, né? Então, você vai falar que Jesus encarregou João de cuidar de Maria, mas mesmo assim, João negligenciou isso, né? Se omitiu completamente e foi sair pregando o evangelho e tudo que é canto, deixando Maria, né? Largada para as traças. Ou seja, no mínimo implicaria que João não cumpriu aquilo que Jesus pediu para ele, né? Agora, se a gente entende que é Tiago, isso é perfeitamente lógico. Porque, repito, em toda a Bíblia, Tiago sempre está em Jerusalém. O Conselho de Jerusalém, em Atos 15, é liderado por ele, né? O que presume que ele era o líder da igreja de Jerusalém. E a gente vê também a própria carta de Tiago endereçada às 12 tribos dispersas, né? Em Israel. Então, sempre Tiago está relacionado a Israel, ele sempre está ali em Jerusalém. O que é muito mais lógico se a gente considerar que a gente tinha que cuidar de uma senhora, né? Que é a mãe dele, que obviamente não podia fazer viagem de longa distância. E ele também não era um missionário itinerante, ele era um missionário, um cristão fixo, né? Ele não era aquele tipo de missionário que vai para os cofins da terra e tal, né? Muitos foram assim. Mas também tinha que ficar alguns ali em Jerusalém, né? Não adianta também todo mundo sair para pregar nos quatro cantos do mundo e não ficar ninguém ali em Jerusalém. Jerusalém também precisava ter o bispo, também precisava ter líderes, né? E Tiago foi eleito esse líder. Então, isso é muito mais lógico se a gente entender realmente que Tiago era filho de Maria e ele tinha que cuidar dela como Jesus mesmo pediu e conforme a tradição mesmo judaica ordenava. E até mesmo seria um tanto quanto bizarro se Jesus tivesse pedido isso para João, estando Tiago ainda vivo. Mesmo que você considere, mesmo que você seja católico e considere que Tiago não era filho de Maria, apenas era um primo de Jesus, né? Então, mas mesmo assim, ele ainda teria um parentesco próximo com Maria, ainda que não fosse filho dela, né? E nesse caso, ele teria uma responsabilidade de cuidar de Maria, né? E não um discípulo de Jesus que nunca tinha contato assim com Maria, né? Não era chegado a ela, né? De nenhuma maneira. Então, não teria nenhum sentido, né? Encarregar a João isso. Inclusive, historicamente falando, João era o discípulo mais jovem de todos os apóstolos, né? Inclusive, ele viveu até o final do primeiro século, né? Ele viveu bastante. Ele era muito jovem na época da crucificação. Vamos supor que Jesus tivesse que dar a sua mãe aos cuidados de um discípulo. O último discípulo que ele escolher era o mais jovenzinho lá, o adolescente João, né? Existem muitas evidências de que todos os discípulos eram bastante jovens. Eu tenho um artigo sobre isso, vou colocar no link da descrição. E João, inclusive, era o mais jovem entre eles, né? Então, seria uma loucura entregar a Maria aos cuidados dele, né? Se Jesus fosse entregar a um discípulo, entregar provavelmente ao discípulo mais maduro, que era Pedro, que era o único discípulo casado, né? Então, o que implicava que devia ter lá um pouco mais de 20 anos. Ele tinha mais de 21, porque a gente sabe que ele foi o único discípulo que pagou o imposto. O imposto era pago só para quem tinha mais de 21 anos. De onde se depreende que os outros tinham menos do que isso, né? E a gente vê que os outros não eram casados, mas Pedro era. Então, não seria muito lógico Jesus entregar a Maria aos cuidados de um adolescente, né? E um adolescente que ia viajar para todo mundo. E muito menos seria lógico ele tirar essa guarda, vamos dizer assim, essa responsabilidade do seu próprio irmão, né? E mesmo que fosse primo, que seja do seu primo, né? Que tem um laço de sangue, né? Com Maria e com Jesus. Então, não teria nenhum sentido isso. Quer dizer, né? A responsabilidade recairia automaticamente sobre o Tiago, mas Jesus estaria tirando isso dele e dando a um discípulo adolescente, né? Não faz nenhum sentido, não tem lógico, não tem cabimento, é totalmente nonsense, né? Mas essa não é a única evidência de que Tiago é o discípulo amado. A gente vai ver aqui um texto onde isso fica bastante implícito e a gente vai ver o porquê. João 18, 15 e 16 Simão, Pedro e outro discípulo, esse outro discípulo aqui, pelo qual o texto está falando do discípulo amado, estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido o sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Então, aqui a gente vê que o Pedro, em questão, ele não quis entrar na casa do sumo sacerdote por ocasião da crucificação de Jesus, ele estava sendo julgado. E Pedro teve medo, né? De ser descoberto e ele, então, não quis entrar na casa do sumo sacerdote. Entretanto, note que o outro discípulo que Pedro estava seguindo, que o contexto diz que era o discípulo amado, ele entrou de boa na casa do sumo sacerdote. Aqui o texto diz, né? Por ser conhecido do sumo sacerdote, ele pôde entrar. Ou seja, era alguém que provavelmente era amigo do sumo sacerdote, né? Era alguém de uma alta posição entre os judeus, porque o sumo sacerdote era a maior autoridade do judaísmo, né? Então, era um cara da mais alta elite, ele não ia ter amizade com qualquer um. Ele não ia ser qualquer um que ia chegar lá, ah, eu sou conhecido do sumo sacerdote, então, pode entrar aqui, está de boa. Não. E tinha que ser alguém, assim, que era muito estimado, alguém muito respeitado entre os judeus, né? Repito, não ia ser qualquer um que iria entrar e dizer na portaria, né? Eu sou conhecido do sumo sacerdote, ah, então, pode entrar, está de boa. Não, tem que ser alguém que realmente tinha um status muito elevado entre os judeus. E aí, a gente vai voltar para a questão de João. João, a gente já viu que era um adolescente, né? A própria tradição afirma isso. Inclusive, a mesma tradição que afirma, né? As mesmas pessoas que afirmam que João é o discípulo amado, eles reconhecem que João era o discípulo mais novo de todos, né? E que, inclusive, ele seria adolescente nessa ocasião, né? Então, não faz sentido nenhum você pensar que um adolescente iria ser conhecido no sumo sacerdote, que era a maior autoridade da época. Ainda que fosse um adolescente ali da elite, né? Das pessoas mais ricas, um parente do sumo sacerdote, alguma coisa assim, tudo bem, ainda daria para cogitar isso, né? Agora, a gente sabe que João, ele não tinha nenhum laço com o sumo sacerdote. Ele era apenas um pescador, né? Sua vida pregressa e depois um discípulo de Jesus. Ele não era nada além disso, né? Então, naquela época. Então, obviamente, não tem nenhuma lógica você pensar que ele seria esse amigo do sumo sacerdote, dessa pessoa conhecida, até o ponto de poder entrar com confiança na casa dele, né? Para acompanhar o julgamento de Jesus. Agora, por que isso faz todo sentido com o Tiago? Porque a gente vai ver aqui um texto de José do Cesareia, que é um bispo cristão do século IV, onde ele escreve com muita clareza que o Tiago, irmão de Jesus, ele tinha um alto status entre os judeus e ele, inclusive, tinha permissão para entrar no santuário, que era uma coisa que pouquíssimas pessoas tinham esse direito. A gente vai ler lá onde ele escreve. O modo como ocorreu a morte de Tiago já foi esclarecido pelas palavras citadas de Clemente, que conta como lançaram do prináculo do templo e o espancaram até a morte. Mas quem conta com a maior exatidão aqui, ele se refere, é Egésipo, que pertence à primeira geração sucessora dos apóstolos, e que no livro V de seus memórios diz assim. Então, aqui ele está citando um autor ainda mais antigo do que ele, né? Que é da primeira geração depois dos apóstolos, né? É uma fonte, então, bastante antiga e bastante confiável. E aí ele cita, Então, a gente vê aqui que Tiago, irmão do Senhor, ele, isso aqui é um autor cristão lá do primeiro século que escreve. Ele era um nazireu, né? E ele não apenas era um nazireu, mas como ele era um homem assim com alto status, né? Entre os judeus. E ele tinha permissão de entrar no santuário, que como eu falei, é uma coisa que pouquíssimas pessoas tinham permissão. Por isso que ele era tão chegado no sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote também era uma pessoa que podia entrar no santuário, e é uma das poucas pessoas que tinham direito a isso. Então, ele era uma pessoa muito apreciada e estimada entre os judeus, né? Uma autoridade muito respeitada. Não é à toa que ele foi escolhido para ser o bispo de Jerusalém, porque ele já tinha uma alta autoridade entre os judeus na sua vida pregressa, ou seja, de antes de se tornar cristão. Inclusive, a gente vê na Bíblia que os irmãos de Jesus não criam nele, né? Isso até pouco antes da morte de Jesus. Então, se eles não criam nele, tem mais base ainda do porquê que ele era aceito entrar no santuário. Porque eles não iam aceitar um cristão entrar no santuário, né? Obviamente, as autoridades dos judeus eram ferrenhamente anticristãos. Eles só aceitavam que Tiago entrasse no santuário, porque naquela época Tiago ainda era um zeloso do judaísmo, né? E ele era bastante conhecido no sumo sacerdote. Então, a gente vê aqui claramente que Tiago tem essa característica, que tem todo o sentido com o texto que a gente leu. Ele era amigo do sumo sacerdote, ele era próximo dele, e por isso ele pôde entrar numa boa para acompanhar o julgamento de Jesus naquela ocasião. Algo que nenhum discípulo de Jesus podia fazer, porque nenhum discípulo de Jesus seria bem aceito pelo sumo sacerdote, que seria uma autoridade, né? A autoridade máxima dos judeus, e que não ia aceitar um cristão lá de boa, tanto é que o próprio Pedro ficou com medo e não quis entrar, né? Então, a gente começa a entender isso daqui. Júlio Tiago, ele se tornou um discípulo numa fase bem tardia, né? No ministério de Jesus. Ele não era desde sempre. A gente viu aqui, a gente vai colocar aqui na tela, os textos que mostram que os irmãos de Jesus não criam dele. Entretanto, a gente já vê os irmãos de Jesus junto com Maria e com os discípulos logo depois da sua ressurreição, né? E ali, por ocasião, na sua ascensão. Então, a gente sabe que em algum momento, próximo dos dias finais de Jesus, houve essa conversão dos discípulos, eles passaram a crer nele. Mas isso só aconteceu ali no final do ministério de Jesus. E é bem curioso, né? Que o evangelho de João, ele é diferente de todos os outros evangelhos, ele não relata praticamente nada do que aconteceu antes, né? Porque se você for pegar o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles narram várias coisas que aconteceram ao longo dos três anos de ministério de Jesus. Agora, se você vai no evangelho de João, é muito curioso isso. Ele só narra as últimas semanas, né? Ele é o único evangelho que só narra as últimas semanas. Ele não fala nada daquilo que aconteceu antes, né? Ele até faz algumas menções, mas bem brevemente, nos primeiros capítulos. Depois ele vai direto já para a última semana, né? Para aqueles últimos dias de Jesus. E é notável isso, porque a gente sabe que Tiago, ele não era um discípulo de Jesus antes, né? Então ele não conviveu com Jesus durante os três anos de ministério. Por isso que o evangelho de João, ele não narra tudo o que aconteceu com Jesus, que nem os outros narram, né? Ele foca naquelas últimas semanas, que era justamente o período em que Tiago já era um discípulo, onde ele já estava crendo em Jesus. Então tudo se conecta perfeitamente, né? Como um quebra-cabeças, quando a gente entende que esse discípulo amado é justamente o próprio irmão de Jesus, aquele que era incrédulo, aquele que era uma alta autoridade entre os judeus, que podia entrar no santuário, que era amigo do sumo sacerdote, e que nessa condição pôde acompanhar o julgamento de Jesus, já que era alguém, né? Que era bastante chegado nele. E tem também um outro texto, que é bastante esclarecedor, que mostra que João não pode ser o discípulo amado, porque como a gente viu no começo do vídeo, o discípulo amado estava ao pé da cruz, né? Então ele foi, ele acompanhou Jesus até o último momento. Ele não negou Jesus, que nem Pedro fez, ele não abandonou Jesus, ele continuou com Jesus até o fim. Agora, a gente vai ver aqui um texto, dois textos na verdade, porque eles citavam os dois evangelhos, de Marcos e de Mateus, que deixam perfeitamente claro que todos os discípulos, né? Todos os doze apóstolos, eles correram, eles deram no pé quando Jesus foi pego. A gente vai ver lá, Marcos 14, 27. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, feirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, feirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Será que seria pura coincidência, né? Ou engano, que Jesus dissesse duas vezes, né? Na verdade, Jesus disse uma vez, né? Mas ele foi citado nos evangelhos duas vezes, né? Ou seja, os dois evangelistas, ele diz, eles narraram a mesma coisa e os dois fizeram questão de dizer, de usar o termo todos, né? Eles poderiam, um deles dizer, ah não, vamos abrir o parênteses aqui, vamos dizer que um deles não deu no pé, um deles continuou até o fim, ou então dizer, ah, quase todos, a maioria de vocês, né? Não, eles, os dois evangelistas disseram, né? Eles narraram, né? Que Jesus disse todos, todos os apóstolos, eles iriam, né? Largar Jesus, abandonar, dar no pé, e eles iriam realmente deixar Jesus para trás. E agora, quando a gente vai lá para o pé da cruz, né? A gente vai ver na cena da crucificação, que tinha lá um discípulo amado que estava lá com Jesus. Então, fica aquela questão, né? Se todos abandonaram Jesus, por que um deles estava lá até o fim, né? Então, ou Jesus mentiu quando ele disse isso, ou ele estava completamente enganado, ou então, a gente sabe que realmente o discípulo amado não é um dos doze, para quem Jesus dirizia essas palavras, né? Alguma outra pessoa. E aí, a gente entende que, mais uma vez, conecta perfeitamente com sendo Tiago. Por que que Tiago pôde estar no pé da cruz e os outros discípulos não? Porque Tiago estava lá na condição de irmão, na condição de família, não na condição de discípulo, né? Isso é muito importante. Por que Pedro teve medo e decidiu negar Jesus três vezes? Porque ele sabia que se ele fosse reconhecido como discípulo de Jesus, ele seria aborto da mesma forma que Jesus, né? Então, por isso que os discípulos deram no pé, por isso que Pedro até tentou acompanhar um pouco, mas depois que ele foi identificado, ele começou a negar Jesus. Por isso que, no fim das contas, nenhum discípulo foi até o fim. Nenhum apóstolo, né? Agora, por que que Tiago, que ele continuou, a gente vê até o pé da cruz lá, acompanhando Jesus, e não largou Jesus que nem os outros fizeram? Por que que ele teve essa coragem de ir até o fim? Porque ele não estava lá na condição de discípulo. Se ele estivesse lá na condição de discípulo, ele também seria identificado, e ele também seria preso, também seria morto, da mesma forma que Jesus foi, pela mesma razão que Pedro seria, né? Por isso que ele teve que negar Jesus. Agora, como ele estava lá na condição de família, então ele pôde acompanhar o crucificado, né? Porque os familiares do crucificado tinham o direito, né? De acompanhar o crucificado. Então, a gente vê que ele estava lá na cruz, não na condição de discípulo, mas na condição de família, né? Porque ele era irmão de Jesus. E claro, ele era também o discípulo amado, porque, como a gente falou, ele se converteu no final. Mas como ele se converteu no final, provavelmente os judeus não ficaram sabendo disso. Eles pensavam que ele estava andando com Jesus apenas porque ele era irmão de Jesus, nada demais. Mas a gente vê que ele foi aceito ali ao pé da cruz, coisa que os outros discípulos não seriam, né? E por isso eles deram no pé e Tiago não. E ele pôde continuar até o fim. Aí, o único argumento que os críticos vão mostrar, que vamos dizer, contra todos esses que a gente viu aqui, que mostra com bastante clareza que Tiago é o que melhor se encaixa em cada uma dessas características, é o de que o discípulo amado tinha que ser um dos 12 apóstolos, porque, para ele, só os 12 apóstolos estavam na ceia, né? Nessa outra ceia. Então, como o discípulo amado estava na ceia, então, logicamente, ele só poderia ser um dos 12 apóstolos. Só que vem a questão, qual o texto bíblico que eles têm para dizer que apenas os 12 apóstolos estavam com Jesus na santa ceia? Basicamente nenhum, porque a gente tem textos dizendo que os 12 apóstolos estavam na santa ceia, mas não que apenas eles estavam na santa ceia. É bem importante eles distinguirem isso, né? Por exemplo, a gente tem textos bíblicos, no evangelho, que diz que Jesus criou um cego. Então, a gente vai ver o outro evangelho, ele diz que Jesus curou dois cegos, né? Será que o outro evangelho lá mentiu, porque disse que curou um cego? Não. Ele disse uma verdade, Jesus curou um cego. Um cego foi curado? Foi. Agora, ele deixou de mencionar que um outro cego também estava ali e também foi curado. Agora, omissão é diferente de mentir. É diferente de você não mencionar alguém, não significa que esse alguém não estava ali. A ausência de evidência não é evidência de ausência, como já diria o William Lane Craig, né? Então, uma coisa seria se o evangelho dissesse que somente os 12 discípulos estavam com Jesus. Aí sim, excluiria qualquer outra presença. Outra coisa totalmente diferente é ele dizer que os 12 discípulos estavam com Jesus. Ok, só significa que eles estavam. Não significa necessariamente que não tinha mais ninguém ali. As pessoas pensam que Jesus estava ali sozinho com os 12 discípulos, mas por uma questão daquilo que elas veem nos filmes, nas gravuras antigas, muito famosas, né? Que mostra Jesus ali apenas com os 12 apóstolos, né? Então, é uma questão mais de estrutura mental, mais de lembrança mesmo, né? Daquelas coisas que a gente viu, não daquilo que a gente tenha visto originalmente que ninguém estava lá, mas aquilo que a gente viu sendo reproduzido, né? Através do cinema ou através da arte do que propriamente por causa de algum texto bíblico que afirme isso de forma categórica, porque não há. Pelo contrário, a gente vê muitos indícios de que havia mais gente ali na Santa Ceia do que apenas os 12 apóstolos de Jesus. Por exemplo, tem um texto lá de Marcos 14, 14 a 15 que diz Olha que interessante, né? Jesus faz questão de dizer que iria se reunir com os discípulos num grande cenáculo. Aí vem a questão, será que ele precisaria de um grande cenáculo se ele estivesse somente com os 12 apóstolos? Para para pensar, qual outra vez você viu Jesus se preparando num grande cenáculo, numa grande casa, num grande lugar, em qualquer outra ocasião que ele estava com os 12 apóstolos? Lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus se reunia com os 12 apóstolos em lugares como a casa de Pedro, né? Ou a casa que Jesus tinha em Cafarum, né? Lugares simples, lugares pequenos, que já eram suficientes para acomodar 12 pessoas, né? 13, contando com Jesus. Agora, aqui nessa ocasião não, essa ocasião é diferente. Aqui Jesus diz que tem que ser um grande cenáculo, né? Ou seja, um aposento realmente grande, né? Como se fosse um hotel, um lugar espaçoso. Por quê? Porque ele ia acomodar mais gente, né? De duas lumbas. Ou Jesus queria gastar de ir à toa, né? Com um lugar grande, sem necessidade. Queria esbanjar, né? Queria ostentar. Ou então, de fato, precisava ser um lugar grande porque ia ter bastante gente, né? Bem mais do que normal, bem mais do que 13. E a gente vai ver também que na Páscoa era uma ocasião solene dos judeus. Eles não costumavam celebrar a Páscoa sozinhos, né? Eles celebravam com as suas famílias. A gente vai ver um texto aqui que mostra isso de forma bem clara. Êxodo 12, 3. Digo a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Então, a família, ela celebrava juntamente a Páscoa. Não era uma coisa individual, né? Não era uma coisa que a pessoa comia com quem ela quisesse. Ela comia com a sua família. Lucas 2, 41 e 42. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram a festa conforme o costume. Aqui a gente vê que todos os anos Jesus fazia esse costume, né? De ir até Jerusalém para celebrar a Páscoa. É algo que as pessoas faziam em família, né? Como diz esse texto. Então, inclusive, a grande questão aqui é, então, Será que nessa ocasião, excepcionalmente, Jesus ceiou sem a família dele? Será que todo ano Jesus fazia isso com a família dele? Será que nessa ocasião ele deixou a família de lado e foi só com os discípulos? A gente vê claramente que não. Por quê? Porque a família dele, né? No caso, Maria e os irmãos dele, a gente vê claramente que eles não abandonaram Jesus na ceia, né? Eles se estiveram com Jesus porque a Bíblia diz claramente que Maria desceu da Galileia até Jerusalém. Então, não é algo que Jesus fez sozinho com os discípulos. Porque a gente vê claramente que Maria estava com Jesus ao pé da cruz e diz no texto bíblico que ela saiu da Galileia até Jerusalém. E, obviamente, ela não fez isso de última hora depois que viu que Jesus estava sendo crucificado e morto. Então, de última hora, ela foi informada e foi correndo lá até Jerusalém. Nem teria tempo para fazer isso. Mais uma vez, repito, as viagens eram longas. Elas eram feitas a pé. A informação demorava para chegar. Não existia WhatsApp naquela época. Nem Facebook, nem Telegram, nem nada. Então, as pessoas... A Maria não teria como ter chegado em Jerusalém apenas para ver Jesus sendo crucificado. Obviamente, ela chegou lá porque ela foi comemorar a Páscoa. O que todo judeu fazia. Chegava por causa da Páscoa. Eles saiam da sua terra e eles iam até Jerusalém para cear com a sua família. Agora, você acha mesmo que Maria teria saído lá da Galileia até Jerusalém para depois... Sendo que Jesus também estava em Jerusalém para depois Jesus fazer essa desfeita e não cear com ela, abandonar ela, deixar ela para lá. Sendo que a ceia era algo que se fazia junto com a sua família e que Jesus mesmo tinha essa prática, como a gente viu no texto bíblico, de cear com a sua família em toda a Páscoa. Não faz nenhum sentido. Obviamente, eles precisaram de um lugar grande. Por quê? Porque não ia acomodar apenas os discípulos, como era o normal. Ia acomodar também a família dos discípulos. Então, Jesus estaria com a sua mãe, estaria com os seus irmãos. Os discípulos também estariam acompanhados dos seus pais, das suas esposas e tudo mais. Então, precisariam de um lugar muito grande para acomodar toda essa gente. O que explica o porquê que eles procuraram um grande cenáculo e não um lugar, uma casa simples, como já seria o suficiente. Então, obviamente, Jesus ceiou com a família dele e também com os discípulos que, por sua vez, também cearam com as suas famílias. Então, cumprindo claro aquilo que era a praxe de qualquer judeu. Uma coisa totalmente natural. Um judeu que lê esse texto não ia se surpreender com nada disso porque sabia que era dessa forma que ele celebrava a Páscoa. A gente que isso surpreende hoje porque a gente não está nessa cultura judaica e porque a gente é influenciado por uma cultura ocidental que é bastante diferente e pelos filmes, pela arte e tudo mais, como eu já falei, que faz a gente acreditar que Jesus estava ali apenas com os apóstolos, mas não era o caso. E também, para completar isso, tem um texto bíblico que, para mim, é bastante esclarecedor que, na verdade, é um texto que deixa as entrelinhas disso. Ele não fala isso expressamente, não fala isso explicitamente. Mas é um texto bíblico que está lá em Marcos 14, 18 a 20, onde o ator escreve, quando estavam comendo reclinados na mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu, afirmou Jesus. É um dos doze, alguém que come comigo, do mesmo prazo. Então, veja bem. Aqui, primeiro, Jesus diz, alguém me trairá. Ele diz, um de vocês me trairá. Agora, vamos pegar aqui aquilo que a gente já falou. Existia muito mais gente do que apenas os apóstolos. E Jesus disse, um de vocês me trairá. Isso poderia incluir qualquer pessoa que estivesse ali. Bastante gente. Aí, depois, Jesus continua dizendo quando eles ficam tristes, e o texto continua dizendo. Aí, Jesus afirma, é um dos doze, alguém que come comigo no mesmo prato. Então, primeiro, Jesus afirma que alguém ali iria trair. E depois, ele delimita quem. É um dos doze. Agora, essa expressão seria totalmente desnecessária se só tivesse doze ali. Tipo, só tem doze ali. Então, óbvio que vai ser algum dos doze. Não tem mais ninguém. Só pode ser um dos doze mesmo. Será que Jesus estava sendo tão redundante, dizendo uma coisa tão óbita, tão desnecessária assim? Claro que não. Ele disse que é um dos doze justamente porque anteriormente ele havia falado que é um de vocês trairá, mas havia muita gente ali. Ele precisou ser mais específico. Ele delimitou melhor a quem ele estava se referindo. É um dos doze. Aí sim faz sentido. Jesus não estava sendo redundante nem desnecessário. Ele falou que era um dos doze porque tinha mais do que doze. Então, ficava só ali entre os discípulos, entre os apóstolos, porque discípulo abrange mais gente. E só um dos doze apóstolos podia ser aquele que iria trair Jesus. que no caso a gente sabe que é Judas. E isso também ajuda a esclarecer por que que Jesus chamava, na verdade, o evangelista escreve que um discípulo era o discípulo amado. É interessante notar isso. Por que que ele era um discípulo amado? Por que no caso Tiago, como a gente viu aqui, e não qualquer outro? Por que é curioso notar isso? A gente não vê nenhum evangelho citar João como discípulo amado. A gente vê João sendo citado em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas citam João várias vezes. E nenhuma delas ele é citado como discípulo amado. Por que é justamente em João ele ser citado como discípulo amado? E você vai dizer ah, é porque João é o autor do seu próprio evangelho. Então, ele quis dar um destaque maior para ele. Então, ele se citou como o discípulo amado, ainda que nos outros evangelhos ele não ser citado dessa maneira. Isso seria uma forma de arrogância, de prepotência, de orgulho. Quer dizer, os outros evangelistas não citam ele como discípulo amado. E só porque ele está escrevendo esse evangelho ele vai lá e cita como discípulo amado, como se fosse especial em relação a todos os demais. Seria bem pouco humilde da parte dele se ele mesmo estivesse se chamando assim. Ainda mais quando os outros evangelhos não chamam João assim. Agora, quando a gente entende que é Tiago isso faz todo sentido. Por que Tiago era o discípulo amado? Ou seja, por que ele tinha alguma coisa especial em relação aos outros discípulos? Simples, porque ele não era apenas um discípulo ele também era irmão de Jesus. Então, ele era um discípulo especial um discípulo amado. Não que os outros apóstolos não fossem amados. Óbvio que Jesus como Deus ele amava todo mundo ainda mais os seus apóstolos. Agora, quando usa a expressão o discípulo a quem Jesus amava está falando de algum discípulo especial em relação aos demais. E em nenhum momento nos outros evangelhos a gente vê João sendo um discípulo especial. Muito pelo contrário. se a gente for ver quem é o discípulo mais especial dos outros evangelhos Pedro. Toda vez que Jesus menciona quem estava sendo Jesus era Pedro, Tiago e João. Sempre Pedro vem primeiro. Muitas ocasiões Pedro aparece sozinho. Inclusive, claramente nos evangelhos Pedro tem mais destaque do que os outros discípulos incluindo João. Em nenhum momento você vê João sendo destacado individualmente como um discípulo especial acima dos outros mais querido mas amado por Jesus. Em nenhum momento a gente vê isso. Como eu falei, repito se alguém merecesse esse mérito pelos outros evangelhos teria que ser Pedro. No entanto, a gente vê que nem Pedro é chamado a ser dos outros evangelhos e não pode ser o discípulo amado porque no próprio evangelho de João há distinção entre Pedro e o discípulo amado inclusive no final do evangelho os dois após a corrida para ver quem chegava primeiro no túmulo de Jesus quando Jesus já tinha ressuscitado e acaba que o discípulo amado chega antes do que Pedro. então não é Pedro no entanto é algum outro discípulo e como eu falei não pode ser João porque nenhum outro evangelho dá essa indicação de que João é mais especial do que os outros. Ele não era nem mais especial do que Pedro nos outros evangelhos muito menos seria a ponto de ser distinguido dessa forma. Então, e repito também seria uma coisa tanto quanto um pouco humilde se ele estivesse falando isso de si próprio ainda mais que os outros evangelhos não falam. Então, obviamente faz muito mais sentido quando isso recair a Tiago porque repito ele era mais do que apenas um discípulo e também era irmão de sangue então ele era um discípulo amado ele era um discípulo especial distinto distinguido de todos os outros. Então, basicamente isso tem muitos outros textos que indicam também que se trata de Tiago eu não vou ler todos aqui porque senão fica meu vídeo gigantesco eu não sei quantos minutos ficou esse vídeo eu acho até ficou bem mais que deveria dizem que gente do YouTube só assiste 10 minutos então provavelmente as pessoas já saíram desse vídeo há muito tempo mas eu espero que você que ficou até o final tenha gostado do vídeo se ficou ainda alguma dúvida pode deixar nos comentários também vou deixar os links dos artigos antigos que eu escrevi sobre isso e vai ter muito mais muito mais coisa lá que tenho certeza que também vai tirar muita dúvida de quem ainda tiver alguma dúvida e lembrando eu não estou aqui colocando nada de forma dogmática eu não estou criando aqui um blog um novo discípulo amado a Tiago acabou o ponto final não tem como fazer isso eu estou plenamente convicto de que é Tiago porque todas as evidências indicam isso um quebra-cabeças que se fecha completamente de forma perfeita e eu não vejo isso acontecer com nenhum outro nome que a gente possa identificar no Novo Testamento mas como eu falei cada um cada um cada um tem essa própria opinião e não se trata de modo algum de um ponto de salvação de uma coisa muito importante eu só acho uma coisa bastante interessante bastante curiosa que merece fazer esses vídeos e quem sabe eu posso fazer até um livro a respeito disso futuramente um TCC por que não então é isso pessoal lembrando que se você gostou do vídeo deixa o seu like e também comente alguma coisa que você queira comentar e também compartilhe o vídeo com seus amigos e também lembra de ativar o sininho das notificações para você ser notificado quando chegar um vídeo novo e claro se inscrever no canal se você não for ainda inscrito então é isso pessoal um abraço valeu falou Música 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 Legenda Adriana Zanotto